Olá a todos e todas, meu nome é Leandro Coutinho Silva, sou aluno do doutorado em Ciência da Informação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. O presente trabalho é fruto de pesquisa realizada entre os anos de 2020 e 2021 sob orientação da professora doutora Zeni Eduardi de Miranda no âmbito do referido programa. Sobre o título Desvalorização e Invisibilidade do Profissional Arquifista no Brasil, o trabalho tem como objetivo aprofundar a discussão e reflexão acerca da desvalorização e invisibilidade do profissional arquivista no Brasil, compreendendo as especificidades e peculiaridades desta profissão. De fundamental importância a qualquer sociedade minimamente democrática e civilizada, o arquivista contribui para o aprofundamento da democracia e dos direitos humanos, uma vez que promove o tratamento e difusão da informação produzida e ou recebida pelos órgãos das entidades da administração pública, bem como das organizações do setor privado. Essa desvalorização está diretamente associada, entre outras coisas, à dificuldade do Brasil em lidar com o seu passado. Reflexo disso são as transições mal resolvidas e inacabadas que já tivemos ao longo de nossa história. Segundo Schellenberg, importante teórico do campo da arquivologia, países desenvolvidos ou ditos de primeiro mundo tendem a valorizar seus arquivos, bibliotecas e museus e, por consequência, os profissionais da informação que atuam nessas instituições. Ou seja, a partir do pensamento do Schellenberg, é possível compreender por que o Brasil, um país em desenvolvimento, não valoriza, entre outras coisas, os seus arquivos, bibliotecas e museus e, por consequência, os profissionais que atuam nessas instituições. Em relação aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa possui enfoque descritivo e abordagem qualitativa, utilizando como procedimento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica. Os resultados demonstraram que há uma lacuna na analisação arquivística, no sentido de amparar plenamente e legalmente o exercício profissional do arquivista. Realidade esta que contribui tanto para reforçar essa desvalorização e invisibilidade, quanto também para naturalizar as irregularidades da profissão. Ou seja, nós podemos perceber, a partir da construção desta investigação, que há um vazio na analisação arquivística, no sentido de amparar plenamente e legalmente o exercício profissional desta profissão. E essa realidade ajuda, contribui, melhor dizendo, para que ocorram irregularidades no exercício profissional do arquivista, assim como também contribui para a desvalorização e invisibilidade do referido profissional. Conclui-se que os instrumentos de representação da categoria, a exemplo das três associações profissionais de arquivistas e de arquivologia, devem atuar no sentido de ampliar a analisação arquivística para que esse profissional, compreendendo a sua relevância social, seja colocado em outro patamar, junto à sociedade e ao Estado brasileiro. Ou seja, a gente pode perceber, nessas considerações finais, que torna-se de fundamental importância, que compreendendo que há uma lacuna na analisação arquivística, no sentido de amparar, como já foi dito, plenamente e legalmente o exercício profissional do arquivista no Brasil. Ou seja, a gente coloca nessas considerações finais que é preciso que os instrumentos de representação da categoria atuem no sentido de ampliar essa legislação, ou seja, formular e articular a aprovação de leis para ampliar esses dispositivos legais, no sentido de amparar esse profissional arquivista, para que, entre outras coisas, esse profissional seja valorizado e visibilizado no Brasil, compreendendo a importância desse profissional, ou melhor, do profissional arquivista, para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. É isso. Muito obrigado.